Música Bom dia, acabei de estender a roupa, passei o aspirador na sala, agora eu vou tomar o meu café Hoje é segunda-feira de manhã, claro né, eu vou tomar café de manhã, é segunda-feira de manhã Esperando a Rafa fazer o café dela ali, pra eu poder fazer o mesmo, tá pronto já Pode fazer Não precisava desligar a cafeteira, tem que ligar, deixar, ligar a cafeteira pra manter quente, daqui a pouco o pai vem tomar café também Achei que tu ia fazer a tua xícara agora Como é que tu faz o caputino? Caputino? Tu pega o leite quente Mas primeiro coloca o caputino ou depois coloca o leite quente? Coloca antes, né, daí tu coloca o leite quente, daí ele vai subindo Só o descafé? Hã? Não precisa de café, eu preciso de café Não precisa de café, porque já é café Minha mãe deu pra gente um pouquinho de caputino e ela deu também orelhas de gato Ela fez aquele caputino assim, ó, sabe aquele negócio de café? Ela fez, trouxe pra nós Eu acho que não coloca café Parece bom Eu não sei porque isso aí já é café, se fosse tu experimentar pra outra vez, se não precisa colocar o leite quente Obrigado, brigando Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Me dá pra você Obrigada, obrigada Pensando em tirar esse negócio aqui e trocar por uma fruteira aqui nesse lugar Que eu não tenho onde colocar a fruta aqui Eu uso isso daqui pra guardar, às vezes, aquelas... Ah, é... Chegou da escola, tem bilhete da escola Eu coloco ali o crachá do trabalho do Dan Eu coloco ali, sabe, eu vou guardando as coisas ali, as coisas que chegam Tipo um... guarda-tralha Tô pensando em tirar e trocar por uma fruteira, mas não sei É aquele de madeira, de madeira é tão ruim pra limpar Fica assim, essas coisinhas, assim, se eu esfregar vai tirar a tinta Davi, eu vou ficar Ai, ai Tava tirando as coisas daqui, né, tirando o lixo E daí eu percebi que não dá pra jogar fora Porque isso aqui é muito funcional É um... porta-trepos, organizador E tudo que tinha... muita coisa importante que tinha aqui Eu não ia ter outro lugar pra colocar Se tivesse outro lugar ia acabar perdendo Ia acabar misturando com outras coisas E não ia dar certo Então, apesar, às vezes, de não ser tão tão lindo assim, né Mas é funcional Pessoal, né pessoal, que na mesa... Pessoal, né que na mesa fica bonito Na mesa... uma... 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 o negócio assim... Ele quer... o Gabriel quer colocar isso aqui na mesa Não Não, não fica legal, Gabriel Um negócio... uma... um negócio de frutas Ah, frutas, beleza Na mesa, ele fica bem bonito Ah, verdade, ele fica bonito também Mostra, Helena, a tua pulseira Mãe, eu tô com vontade... deixa eu comprar... uma coisa... tô com vontade de comprar uma coisa... Que tem pétalas... É sim! E é sim... Esse aqui tá estragado Não, não... Que é o celular do Rafa! Não é... não é... Mãe! Oi... Que ele é assim... tem pétalas assim... que a gente pode botar no meio que tá ali Flor? Não, pétalas Pétalas Pétalas? Qual que a chapá para... e qual que a chapá para tem na sala Ah, lustre Sim Lustre... que a minha irmã tem um lustre com coisinhas penduradas assim no lustre, né? Bem bonito Que tem pétalas? É, eu acho que é Ou ela tá falando da orquídea Que ela tem na coxinha assim Tá falando da flor? Não, eu falo que tem uma mesa lá no hotel deles No hotel não, é apartamento Que no apartamento deles tem uma coisa pendurada bem assim Ah, tá, o lustre Se chama lustre aqui, ó O nosso também se chama lustre Eu vou querer botar aquilo no nosso quarto Não, aquilo lá no quarto não fica legal, só na cozinha, na sala Tô olhando o vídeo aqui de como plantar moranguinho E eu tenho um pouco de terra ali E eu peguei uma garrafa pet e vou plantar uns moranguinhos ali Vamos ver se vai dar certo isso Plantar uma moranguinho Ah, eu tenho uma garrafa pet aqui E orapornobre, ó Orapornobre Ó, cortei a garrafa pet na metade aqui Daí eu vou plantar Tem que pôr a mão na terra, não adianta Pronto Pronto Agora eu vou colocar lá na minha Lá na minha hortinha Na minha hortinha A minha hortinha tá mais feia que outra coisa Olha ali, ó Você tá pegando os tomates Deixa eu pôr aqui no cantinho, ó Isso Pronto Eu mudei elas de lugar por causa da goteira ali Ficada agora Acabei nem filmando Eu e a Rafa falou que tava higienizando, guardando as coisas Acaba ficando ruim pra pegar a câmera Mas eu comprei uma fruteira Na verdade não é uma fruteira Era o que tinha lá De fruteira Que eu achei que ficou melhor Na verdade é uma caixa pra guardar as frutas, né? Aqui dentro Aí é bom que ela tem tampa E não entra bicho, né? Pra colocar assim Não entra mosca Essas coisas assim Aí eu vou deixar aqui Oi, pode entrar pelo buraco, né? Mas é mais difícil delas acertarem o buraco Eu tenho aqui dois potinhos E eu vou plantar mais morango Comprei mais morango pra plantar E aí eu vou lá plantar Pernizar as flores, ó Coloca dois aqui, ó Coloca dois aqui E você coloca dois aqui Eu? É Vai, coloca dois Dois aqui Assim Isso Isso Pronto, plantar Então vamos pegar e colocar ali Ontem eu fiz pizza E sobrou bastante massa Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns Happy Days Não sei se vocês já viram aqueles Aquelas massinhas Olha, Gabriel Tipo, pizza de frigideira então Pra fazer assim em casa, né? Então eu vou Ontem eu experimentei fazer Pra ver se dava certo E deu certo Daí só que eu tava meio sem tempo Eu deixei pra fazer hoje Então eu já vou fazer os disquinhos Vou abrir os discos, né? E vou Vou fazer na frigideira E vou deixar pronto já pra semana Assim, né? A semana Até parece que vai durar a semana Mas Primeirinho já tá pronto Aí depois é só colocar um Quando quiser fazer, né? Um lanche rápido Coloca o recheio Fecha E faz na frigideira assim Acho que fica bom Parece pão sírio até, né? Os discos estão prontos Eu fiz um pra ver se dá certo Fiz com queijo e tomate Vamos ver se ficou bom Vamos ver se ficou bom Ficou gostoso Não ficou com gosto de rap, né? Daquele rap 10 Ficou mais gostoso Lembra um pouco, mas ficou mais gostoso Ficou assim Entre pizza e rap assim Parece um Hum Não sei, gente Parece uma pizza fechada Tu fez só Tu fez só um Hum Hum Perutinho Tá bom, Seijo Tá muito bom Que a minha mãe fez Hum Tá bom demais Hum Ficou cremoso Gostoso Maranhão também Deixa eu Hum Tá cremoso, minha mãe Tá Tá cremoso Cremoso O que que é cremoso? Não tá cremoso Vou lá recolher a roupa Deixei a roupa ali na frente no gramado porque ali pega sol até bem tardezinha bem de tardezinha Os últimos raios solares pega ali Olha como tá bonita aqui meu jardim, ó As florzinhas ali Tão dando Tá bem bonitinho, né? Tem umas que caíram no chão até Agora eu deixei aqui, ó Aí eu vou dobrando e guardando Minhas roupas aqui Hoje deu um dia tão lindo, tão maravilhoso Pena que não ficou assim desde o início do dia, né? De manhã tava nublado, parecia até que ia chover Aí de repente abriu um sol A tarde tá tão linda, tão gostosa essa tarde E não tá friozinho, muito frio Tá fresquinho assim, tá... Até que tá calorzinho, não tá frio, 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 frio Hoje tá o dia... Tá muito maravilhoso Tô cortando e congelando A cenoura colocando em saquinha e congelando Crua, né? Assim eu vou fazer também com brócolis Eu comprei dois brócolis grandes Então eu vou congelar Por quê? Porque os legumes que eu comprei hoje Já tão meio mochinhos já Então acho que não vai durar muito tempo Por isso eu vou cortar, lavar, cortar e congelar Porque depois é só eu tirar do congelador E colocar na panela pra cozinhar Então eu não preciso me preocupar com o tempo Do tipo, ai, tenho que fazer hoje porque amanhã vai estragar Né? Então eu posso congelar na geladeira Daí tem legume pra semana Coloquei tudo em saquinha aqui Agora eu vou congelar E... Vai ficar mais prático também, né? Então, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui Gabriel e Helena estão a toda... Como é que se fala? A toda prova, a toda... Estão com a corda toda, os dois E vocês estão com muita energia Vocês estão com energia demais, demais O que aconteceu? Foi o morango? Comeram um monte de morango agora à noite Não Estão com energia demais, gente É que eu sempre acordei da noite Eu tô com energia, sem energia Daqui a pouquinho vocês vão dormir, tá? Daí quando eu acordo Eu vejo que a porta ficam no tapete É, pois é Vocês vão dormir daqui a pouco Tá quase, quase na hora Falta 5 minutos pra vocês dormirem E eu vou editar esse vídeo já Então eu espero que vocês tenham gostado Gente, no vídeo de ontem, né? Foi o último vídeo O vídeo antes desse No final, na hora que eu tava assistindo Eu fico com vergonha de tantas vezes que eu falei Espero que vocês tenham gostado Eu não me liguei na hora que eu tava editando Eu tava cansada Eu editei aquele vídeo super cansada Sexta-feira à noite ainda E saiu com a dessas, né? Eu falei Tava meio doida Falando várias vezes Espero que vocês tenham gostado do vídeo E daí na hora de editar Eu acho que eu tava tão cansada Que tipo, passou batido Não devia ter repetido tantas vezes, né? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ali, clica no like se vocês gostaram Clica no não gostei se vocês não gostaram Mas comenta aqui embaixo também Alguma coisa E é isso Beijo Tchau